Eu tava aqui mexendo no computador super tranquilo Até que eu vi isso Canais que o seu público assiste? Mas como assim? E quem mais eles podem estar assistindo? Que não seja eu Basicamente é isso gente, o YouTube me fornece uma lista com os 15 canais que vocês, meus inscritos, mais assistem Depois de mim é claro É claro que primeiro eu quase morri de curiosidade Então eu decidi averiguar Quem é que esses meus inscritos tão me traindo? Brincadeira, eu tenho certeza que se vocês gostam desses canais eles são legais Porque afinal de contas vocês gostam do meu também Então vamos ver comigo aqui quais canais vocês estão assistindo aí Nos momentos de folga, porque meus outros vocês estão me assistindo Começando do 15º até o 1º colocado, vamos lá? O 15º canal mais assistido pelos meus inscritos é o canal Benimass Vamos entrar aqui no canal dele e averiguar o que que tá acontecendo É um canal com 728 mil inscritos e 106 vídeos postados O vídeo mais visto dele tem 16 milhões de views, vamos ver Algo inesperado aconteceu quando esse cara tava tocando piano Porque ele tinha sentado na cadeira e ninguém tava dando muita bola pra ele Quando ele começou ele só tocava uma tecla e por isso muita gente achou que ele era só um estranho Pô, ele tá tocando só uma tecla Isso é muito estranho, é óbvio Mas tinha uma coisa super importante que eles não sabiam Aposto que ele toca muito Cara, de verdade, ele apertando só essa tecla aqui não tá divertido, vai Decidiu tocar uma música que começa com uma nota só E por mais que no começo ninguém tenha dado a mínima pra ele Espera pra ver o que eles vão fazer no final Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu vou... Não, não apelou por 100 mil likes não O cara tá fazendo react e apelou por 100 mil likes Vai sortear o quê? Sortear um prêmio pra quem acertar o nome da música nos comentários O povo tá curioso Uau Ele faz um react de alguns vídeos que são virais Pelo jeito não tem um vídeo de criação própria dele O 14º canal que vocês mais assistem é um canal de 4.6 milhões de inscritos É o canal Estevam Felipe Eu sou Estevam Felipe e tô super empolgado pra te contar mais sobre o meu canal Então vamos lá Estevam, quero ver shorts Vamos ver no shorts mais isso dele que tem 22 milhões de views Acabou Mas é isso aí, o cara tem só 4.6 milhões de inscritos então E o 13º canal mais visto por vocês é nada mais nada menos do que o meu parceiro Cacito Vamos ver, o Cacito tem 3.3 milhões e modéstia à parte eu sou muito fã do Cacito Não é porque ele é meu amigo, eu gosto muito dos vídeos do Cacito Principalmente da série Se o Mundo Fosse Invertido E as pessoas mais corajosas do mundo Mas vamos ver aqui no Zen Alta do Cacito qual o vídeo mais isso Chama Calor vs Frio Tem só 25 milhões de views, meu Deus, vamos lá Eu não sei o que é que tá acontecendo com a camada de Antônio Eu amo calor, gente Mas não, vai ficar pelado, é? 15 cobertores, esse sou eu Será que tem mais cobertores? No calor, o Pernilongo É a pior parte do calor Ai, que calor Eu vou tomar um banho Caraca, ele molhadão Ah, é desse jeito, cara Eu vou tomar mais um Ah, mãe, eu não vou Tu vai sim, que filho, meu não dá nem sujo Ó, eu vou acordar até 3 1... 3, vai Foi o que pensei Nossa Eu vou esquecer só mais um pouquinho Mãe, o chuveiro queimou do nada Do nada Você fecha o chuveiro deixando duas gotas Uma resistência que precisa de água POU Muito bom, Cacito, meu parceiro, gente Eu amo o calor É óbvio que eu não gosto de fritar no sol Mas eu prefiro o calor do que o frio congelante No frio a gente machuca qualquer coisa que a gente encosta Vamos ver o décimo segundo canal mais visto por vocês Darek BR Ou Derrick BR Eu acho que é Darek que fala Um canal com 1.4 milhões de inscritos Cara, eu já vi esse menino Ele faz bonecos Bom, pelo menos esse cara aqui da foto de perfil Eu conheço, agora não sei se é o mesmo Se usaram só a imagem dele Vamos ver em alto aqui O vídeo mais visto Tem um cachorrinho Já me enganou Tem um cachorrinho Tem 10 milhões de views E chama-se Uma menina resgata um cachorrinho abandonado Bora Um acontecimento comovente ocorreu depois que esse cachorro de rua Estava comendo no ponto de ônibus Onde todas as pessoas passaram por cima dele Sem se preocupar em pisar nele Porém Sabe o que é legal? As pessoas não desviam do cachorro, né? Elas fazem questão de andar em linha reta Passando o pé por cima do cachorro Literalmente por cima do cachorro Pô, homem, pare de espalhar a notícia falsa, velho Vai Quando o ônibus começou a avançar Uma menina com o braço quebrado Pediu ao motorista que parasse Embora o motorista O ônibus com o braço quebrado Pediu ao motorista que parasse Caraca, eles alugaram o ônibus para gravar o vídeo Não entendesse o que estava acontecendo Viu pela janela como a menina pegou o cachorro abandonado Para levá-lo embora Porém Ô, na moral O cachorro tava comendo Eu no lugar dele Dava uma mordida nela Me solta que eu tô aqui no meio do meu almoço Poxa vida Um homem se levantou e disse à menina Que ela deveria colocar o cachorro no chão Porque ele estava sujo e tinha pulgas Concordo Concordo Desceu do ônibus para abordar o homem E retirá-lo do veículo Deixando-o no ponto devido ao seu mau comportamento Se você acha que o motorista agiu corretamente Inscreva-se Um acontecimento O que tá acontecendo com a humanidade Com o planeta? Ok, a menina salvar o cachorro Acho bonitinho Bonitinho trazer ele Aí o rapaz falou Não, põe no chão Ele tá cheio de pulga Tá sujo Às vezes é verdade O motorista Expulsa o passageiro E deixa ele no ponto Igual o cachorro Gente, tá muito errado essas coisas Os cachorros tão tendo mais valor do que as pessoas Não pode ser assim Hashtag eu amo cachorrinho, tá gente? Darek BR Esse é o vídeo mais visto dele E vocês gostam É sério, na moral Não deixa de assistir muito meus vídeos Pra ficar assistindo esses caras não Todo respeito aí ao canal Darek BR Tá bom? Mas assiste eu, gente Vamos para o décimo primeiro colocado Chama-se Gigi e Diego Nem mais de 4 milhões de inscritos, galera 4.27 Vamos ver aqui nos shorts Os shorts mais vistos em alta deles É 168 milhões de views Tem que ser incrível Vamos lá? Vamos ver? É um canal que tem criança Legal, hein? Acabou É curioso, por quê? Eles escalam a parede, né? Será que isso é algum lugar que eles foram que é assim? Ou será que eles fizeram esse cenário assim? Que obviamente a cama está na parede ali, né, gente? E o teto é onde são as pranchas Simulando a parede Achei interessante Legal, canal Gigi e Diego Parabéns Uma salva de palmas Vamos para o próximo O décimo canal que vocês mais assistem Enquanto não estão assistindo os meus vídeos É o Ryan Samuel 4.4 milhões de seguidores Ah, já viu o Ryan? Em algum lugar Eu acho que eu vi no TikTok Ah, ele vai fazer react Coisas satisfatórias, né? Vamos ver aqui um em alta O vídeo com mais views dele tem 19 milhões de views É um pobre Estamos em um mundo onde temos que obedecer Vamos lá, vamos assistir Iba, eu gosto muito de chocolate Ah, já ia me esquecendo Mamãe, eu posso comer chocolate? Não, querido Você não pode Mas você pode atacar o chocolate no chão Eu acho que não Acho que está errado Eba, achei um chocolate Vou comer Hum, muito bom Pedro, Pedro, Pedro Esqueceu de pedir para mamãe Mamãe, eu posso ir para casa? Eu estou com medo Claro, meu filho Pode sim Mãe, eu posso tomar água? Não pode, meu filho Não aguento mais Já estou um mês sem tomar água Quê? Um mês sem tomar água? Isso foi tiro? O menino pegou o chocolate no chão Eu achei que era uma chinelada Crianças, todos vocês têm que me obedecer Escutaram? Amigo, a mãe matou uma das pessoas mais importantes para mim Ela é uma grande de uma fila da... Não, shh, fica quieto Ela escuta tudo o que a gente fala A mãe é... A mãe é... Que mãe é essa? O nono canal que vocês mais assistem Tem dois meninos É o Raul e o Breno TV Tem 3.2 milhões de inscritos Eu acho que eu conheço Eu acho que eles são da Mansão Criarte Não tenho certeza não Ah, eles são da Mansão Criarte Quer ver? Quero ver o Em Alta Mais visto Tem 29 milhões de views Chama Paródia Bandido Zé Felipe E MC Marie Mais um minutinho Só um shorts? Uma paródia? Tá brincando Outro viu da janela Que brinquedo massa Deixa eu também ver Você está sujo e muito fedido Eu não vou deixar ver Acho que incomodei O banho que eu não tomei Saia daqui vaza Se não for chamar Eu guardar esse cheiro de privada Eu quase que vomitei Menino Cheguei da padaria E fiquei daqui ouvindo Pode ficar em paz Vou te deixar bonito Eu te adoro Ah, ah Venha comigo Ah, ah Vamos embora Ah, ah E eu te limpo Amigo Eu tava sentindo frio Aqui você é bem-vindo Pode ficar em paz Pode brincar comigo Eu te adoro Ah, ah Obrigadinho Ah, ah Você agora Ah, ah É meu filhinho Ah, velho Na moral, eu gostei Eu achei fofa a história Paródia, velho Assim, o menino mal No início ali Mandou ele embora, né Porque ele tava fedido Mas criança é assim Minha criança Mas ficou breitinho Achei breitinho Uma história comovente De adoção Agora é meu filhinho E o oitavo canal Que vocês gostam muito De assistir É esse aqui, ó Família Sofia E Liz Com 7.4 milhões De seguidores Conheço pessoalmente A família São muito gente Boas Vamos ver um em alta Aqui deles Cara, o vídeo em alta Deles tem 119 milhões De visualizações 119 milhões Meu Deus Vamos lá Chama-se A vingança Contra meu pai guloso Acho que eu já vi Um vídeo desse Ah, tá Ela tem que dar Tudo ele É Qual foi a ideia Vamos ver Eu não entendi O que ela colocou Ali na mão dele O que ela tirou Das costas Ah, um ratinho Ela tirou Um ratinho Das costas Ele come ratinho Ele morde ratinho Mas a melhor parte É ele correndo, ó Ó Parabéns ao canal Sofia e Liz Bora pro próximo O sétimo canal Mais assistido por vocês É nada mais Nada menos Do que o meu parceiro De 8 milhões De seguidores Matheus Erd Eu sou muito fã Do Matheus Ele é muito criativo Uma pessoa muito simples E a melhor frase De todas as mães É a dele Ah, seu filho de mim Vamos ver aqui no em alta Do shorts Do Matheus Erd O shorts mais visto dele Tem 49 milhões De visualizações E ele tá aqui Com sua digníssima Vamos assistir Imitando os sons Do filtro Ela tem que imitar Entendi Eles vão cuspir toda hora Certeza Como diz meu amigo Cacito O Ed tem um riso Frouxo Ele ri muito fácil A Luciane Não vai rir Quer ver? Eu acertei A Lucy, velho A Lucy me trouxe Muito engraçado O Ed 70% das visualizações Desse vídeo É por causa dela Porque foi muito engraçado É engraçado Que que foi? O Ed O Ed É engraçado Real É bobo Mas é muito engraçado Esse aqui Ah não, velho Me tirou risadas sinceras Aqui Ó Like Like em você Matheus Zerd Que isso Adivinha só Qual seria esse canal Mais assistido por vocês Eu sei que você estava esperando Por esse momento Nada mais nada menos Do que Renaldo Lopes Com 34.8 milhões De seguidores Vamos ver qual que é O vídeo mais visto Caramba Até o momento É o vídeo mais visto Desses canais Que a gente olhou 304 milhões De visualizações Vamos ver Desafio do Plástico Filme Ah, muita gente já fez Eu não fiz galera Eu posso fazer Vamos lá Sim ou não? É sim Ai Ué Chocolate Jad, sim ou não? Sim Renaldo, sim ou não? Sim Pimenta Sim ou não? Pimenta O que é isso? Água Não Ai, ai, ai Jad, sim ou não? Sim Sim Alguém falou não Alguma vez? O engraçado dessa trend aqui É que ninguém nunca fala não, né? Você fala não A pessoa fica lá Então acabou o vídeo Meu Deus Quebrou Naldinho Sim ou não? Sim Tem mil É isso? Caramba Tem 7.4 milhões De likes Esse vídeo aqui Vou deixar o meu também Agora vamos para o top Em 5 canais que vocês mais assistem Vamos lá O quinto canal mais assistido por vocês Tem 1.3 milhões de seguidores E chama-se E agora? É, o nome do canal é E agora? Parece que é um canal de curiosidades Mostra algumas coisas sobre artistas Vamos ver O shorts mais visto tem 20 milhões de views Você cairia nessa ilusão de ótica? Ah, tô ligado Trolando pessoas com ilusão de ótica parte 2 Nesse vídeo que você verá Seguir um japonês teve uma ideia muito maluca De desenhar coisas no chão Para tentar trocar as pessoas Só que o que ele não imaginava É que essa ideia daria tão certo Que ele criasse um tiktok Fazendo essa série Trolando as pessoas Tá, é legal esse tipo de arte Porque ela tem uma perspectiva E parece que tem uma profundidade mesmo e tal Mas o desenho só funciona Do ponto de vista onde tá a câmera Ou seja, quem vem de lá pra cá Não tem a impressão que ali é um buraco Ou que ali tem um muro, não É só daqui pra lá Então é tudo muito combinado Vamos dizer assim Pessoas vivendo a reação delas Perto de suas obras Só que muitos internautas Tem acusado os xinglings De fazer esses vídeos fakes Porque se você não sabe Esses asiáticos Não tem uma boa fama Por causa daquela máfia De canais no YouTube Onde os xinglings Fingem que tá conseguindo É ser atimar asiático de xinglings Eu não chamei Mas ele tá falando aqui Se numa mansão luxuosa De cinco quartos Eu não sei Com graveto E recursos naturais O que foi comprovado Que é mentira Agora por causa disso Os internautas Acusam qualquer vídeo Asiático de fake O que muito das... Fala a verdade velho Fica muito legal Olha aí essa escada Parece muito que tá descendo Pra um buraco Mas como eu falei A pessoa que vem de lá Não consegue enxergar Essa profundidade Tem que ser do ponto da câmera Verdade Mas juro que se fosse eu Passando ali Acho que eu não cairia Nessa ilusão De ótica 100% realista Até porque Acho que aqui no Brasil Até porque Não é 100% realista Não vai encontrar Com tanta facilidade Um japonês maluco Desenhando o chão Mesmo que ele desenhe Com técnicas 3D Que realmente dão a impressão De que o desenho É de fato Nem terminou Legal Eu gostei Dos desenhos Mais os desenhos Qual será o quarto canal Que vocês estão assistindo Enquanto não estão assistindo O Lucas Guedes Comenta aí se você sabe Enquanto eu bebo água Pronto Acabou o tempo É o Look Crazy Look Crazy lá de Ipatinga A terra do meu editor John Tem 6.5 milhões De seguidores Conheci o Look Crazy Em um evento De Ticoa Vamos no shorts Em alta O shorts mais visto Do Look Crazy Tem 50 milhões De visualizações Let's Bora Que nervoso Divertido O cara espirra Espirra E sai a régua No cabelo Risquinho legal O Look Crazy Com sua mente brilhante Espirra tremendo Sai um desenho incrível Não façam isso No barbeiro galera Isso pode dar muito errado Muito bom no Crazy E agora o top 3 Canais que vocês Mais assistem Que vocês não estão assistindo Controle Mágico Canal Ampulheta Com 850 mil inscritos E 193 vídeos É o terceiro colocado Que vocês mais assistem Vamos ver os shorts Faz shorts Vamos ver o vídeo em alta Mais visto Isso é o que acontece E também é assistido pelos inscritos Isso aqui é tudo combinado A mulher já viu a câmera Olha só Bom Talvez ela não estivesse combinada Mas ela viu a câmera E ela vai lá e dá o troco O segundo canal mais visto por vocês É um canal de 2.1 milhões Que se chama Holy Rudge Holy Rudge Holy Rudge Não sei Ah ele veste muito de Homem-Aranha Pelo jeito É o Miles Morales Vamos lá Shorts Ele faz shorts E o vídeo mais visto Dele tem 35 milhões de views Você tá doido Bora ver O vídeo se chama Ele usou o sistema contra o sistema Mãe, 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 mãe Vai ter um passeio na escola Todo mundo vai Posso ir Você não é todo mundo Toda mãe fala isso Você não é todo mundo Mãe, 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 mãe Na escola vai ter festa do pijama Todo mundo vai Posso ir Você não é todo mundo Você não é todo mundo É Mãe, mãe, mãe Marcaram de ir na pizzaria Só que todo mundo vai ficar em casa Eu posso ficar também Você não é todo mundo Entendi Olha que espertinho Que sagaz Que perspicaz Que inteligente Que cérebro de Einstein Psicologia materna Isso aí E enfim Chegamos ao primeiro colocado Canal mais assistido por vocês Meus inscritos Quando não estão assistindo A série Controle Mágico Do Lucas Guedes Nada mais, nada menos Do que ela A sensação do momento Emily Vick Com 15 milhões de seguidores É um sucesso É tendência Os rosa Vamos lá Vamos ver os shorts Da Emily Vick Mais visto 71 milhões de views E se chama Quase Apanhei Menino, menino Sembra de mim? Não Ué, eu sou a Gui Que Gui? A guiada por Deus Pra te fazer feliz Você tá louca, menina? Que isso? Calma, calma, calma E você, conhece a Gi? Que Gi? A gigantesca Vontade de beijar sua boca Cadê o cabelo rosa? Eu já tinha visto esse vídeo também Mas eu tinha esquecido É naquela época das cantadas, né? Tava muito em alta Fazer essas cantadinhas Esses são os canais Que vocês estão assistindo Quando não estão assistindo A série do Controle Mágico Do Lucas Guedes Não se esqueça Seja Luz E voe com flecha Beijão, Lucas Guedes E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo